Olá, amigas, amigos e amigos. Já se passou um pouco de tempo desde a nova edição, vamos dizer, a continuação do Pantera Negra, o Wakanda Forever. Muitas das pessoas já viram, muita gente já viu. Foi mais um sucesso de bilheteria, mas a minha questão é o que esses dois filmes, por enquanto, trouxeram de novo para a questão negra, de vislumbrar um futuro, de se fixar um passado, de respeitar e honrar esse passado e de se colocar no presente, enquanto um lugar ficcional, que é um lugar da ordem do deveria ser. O que é que mudou? O que é que pode ser dito novo nessa questão? Você já pensou sobre isso?